Então, vejamos a primeira lei do genial Isaac Newton. Aí está Newton, não é? 1642 a 1727, ainda novo. A primeira lei de Newton nada mais é do que a constatação do princípio da inércia, já formulada por Galileu Galilei, anterior a Isaac Newton. Ela diz que, se a resultante das forças atuantes em uma partícula vão expresar a dimensão do corpo, por enquanto, é nula, então, em relação à terra, que nós vamos considerar como referencial inercial, a partícula ou estará em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Podemos dizer que repouso ou movimento retilíneo e uniforme equivale a dizer que a velocidade vetorial da partícula mantém-se constante. A grandeza da aceleração mede a alteração do vetor velocidade em direção e em intensidade. Logo, se a resultante das forças sobre uma partícula é nula, então, necessariamente, a aceleração da partícula em relação à terra também será nula. Então, se a resultante das forças sobre uma partícula em relação à terra também será nula.